Música Fala galera, Capitão Fran aqui pra mais um Nova News Turma, tanto a série original de Jornal da Estilas quanto Star Trek Deep Space Nine Estão disponíveis na plataforma Paramount Plus Nacional Primeira coisa eu quero agradecer ao Ivon Son Moretti Que mandou a mensagem me avisando, eu não sabia Mas fui lá ver e realmente tá A série clássica tá lá, tá dublada, não é a dublagem original, é a segunda dublagem Mas tá dublada e também está as sete temporadas com dublagem de Star Trek Deep Space Nine Então aí se unindo a Nova Geração e também Star Trek Enterprise Que já estavam na plataforma junto com os produtos da Era Kurtzman O que não inclui Star Trek Project que tá lá na Netflix Mas o resto dos produtos da Era Kurtzman tem na plataforma do Paramount Plus Os filmes da Kelvin Timeline estão lá e também temos os dez filmes originais Pelo que eu tô olhando eles estão lá Às vezes eles ficam em aluguel, às vezes eles ficam disponíveis É uma loucura aquilo, mas eles estão lá também Então aí tá o conteúdo clássico que a gente já tá chamando Que é aquele de 66 até 2005, tá? Só tá faltando a série animada, original, né? De Jornadas Estrelas E Star Trek Voyager, sim, ainda não chegou Star Trek Voyager na plataforma Tá? Então é isso Mas, como vocês sabem, tanto o Voyager quanto a série animada Estão lá com um prod na Netflix É fácil de assistir Mas de qualquer maneira eu acho uma vitória a gente ter aí, tá? A série original de Jornadas Estrelas que tudo começou Que alguns estúdios executivos e fãs parecem ter vergonha das origens da série Mas nós não temos, muito pelo contrário Nós celebramos a origem e os heróis que trouxeram Jornadas Estrelas E ficamos muito felizes de chegar aqui na plataforma da Paramount Agora, a gente sabe que a Paramount tá uma loucura Teve essa notícia aí que a Skydance finalmente vai comprar a Paramount lá Gente, eu vou tentar fazer um vídeo especial Assim que eu conseguir encontrar com o Luiz Pra fazer um vídeo especial Explicando o que tá acontecendo com a Paramount Nesse momento que não é só Ah, deu um ponto, é, 1 bilhão e 750 Então tá certo, tá acabado Não, não tá, ainda tem muita coisa ali acontecendo nos bastidores Eu vou fazer um vídeo pra falar sobre isso E não se esquece que eu tô colocando aqui todos os dias Um dos plantões do Star Trek Project Que a segunda temporada tá animal, gente Tá muito legal Eu já gravei vários vídeos que estão entrando aí no canal Mas saiba que no momento eu tô chegando no final E tá muito legal, viu É, eu realmente daria uma chance pra Star Trek Project Se eu fosse vocês É isso, gente Curte, comenta, compartilha Fala pra mim o que você achou Vai rever a série original, não vai? Então vai lá, pra quem tem, Paramount Plus, obviamente E é isso aí Falou, galera! Tchau, 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 tchau